Rádio Web Região, é Santa Maria, Leandro Marques, pessoal, olha só, estamos aqui no Calçadão de Santa Maria, onde estamos prestigiando aí os músicos que estão aqui no Calçadão mostrando o seu trabalho. Estamos agora com o JP Molina, e ele vai falar um pouquinho do seu trabalho, fala pra nós um pouquinho das suas músicas, do seu trabalho que o senhor faz aqui no Calçadão. O senhor não é de Santa Maria, né? Missioneiro de São Borja. São Borja, missioneiro de São Borja. Missioneiro de São Borja. E o senhor canta as músicas autoral do senhor? Sim, cara, agora eu tô cantando mais as minhas, mas eu fui guitarista de conjunto, eu toquei mais de 35 anos em conjunto, fui guitarista de São Borja. Qual conjunto? Vários conjuntos de São Borja, só que eu fui guitarista, cantei. Depois que eu vim pro Santa Maria, que eu gravei, que eu inventei de pegar gatinho no botão, comecei a praticar hoje e já me chamam o vaiteiro, né? Ah, exato. Eu gravei meu terceiro CD. Terceiro CD? Eu tô no terceiro CD. E dois DVD, esse aí é o terceiro, a casinha de tábua. Olha aí, Juliano. Esse aí é o último trabalho que eu gravei. Já tô preparando pra gravar o terceiro. Até, inclusive, eu vou cantar essa aqui que eu tô gravando no quarto CD. Letra de meu amigo Didi, do Silão. Didi Silão, né? Eu moro aqui em Santa Maria, um grande letrista. Eu já gravei umas três, três ou quatro letras dele já no nosso trabalho. E tem a minha letra também, né? Que eu trazei. Então eu vou cantar pra tu ver. É nova, tá na forma. Quarto CD. Toca pra nós, então. É nova, tá na forma. É nova, tá na forma. Ó, tá na forma. É nova, tá na forma. Onde tá na forma. É trägando a minha querência. Os passarinhos fazem revada. Depois o manto da noite chega. Eles retornam na madrugada. Como é gostoso ouvir esse canto que me maneja o coração. De manhã cedo aonde chamarrando Fico escutando lá do calcão Que privilégio eu tenho na vida Por acordar com uma sinfonia Da bicharada e da cachorada Que me alegra todos os dias Eita! Então tá pessoal, vocês viram aí uma palinha Do JP Molina Olha só que top Música autoral aí do nosso amigo JP Molina Xó de bola gente, venha prestigiar Dá uma passadinha aqui no calçadão Dá uma paradinha aqui pra escutar o pessoal Tem muitos músicos cantando Estamos agora com o JP Molina Que tocou uma palinha pra vocês aí Procure nas redes sociais aí JP Molina, tem muita música boa Tchau tchau, Leandro Marques Rádio Web, região oeste de Santa Maria A qualquer hora, em qualquer lugar